Fala guerreiros, eu sou o Thiago Fracão e seja bem-vindo a mais um vídeo. Galera, eu e a Thaís estamos aqui em mais uma lenda nova, fazendo mais uma exploração para vocês. Pessoal, foi passado para a gente essa casa e uma história muito sinistra, né Thaís? Isso mesmo, Thiago. Essa casa aqui era de um baiano, ele morava lá na Bahia e veio morar aqui nessa cidade, né Thaís? Isso. E quando ele veio da Bahia, ele trouxe uma mulher e a filha dessa mulher. Ele era meio que marido dessa mulher, né Thaís? Ele trouxe de lá, disse que aqui era tudo mato, né Thiago? E ele pegou essa terra para desmatar, para virar dele. Antigamente era assim que fazia. Isso aqui era uma reserva, galera, assim ó. Era uma reserva, só tinha árvores, mato e ele veio, desmatou, construiu essa casa e tornou o sítio dele. E quando ele veio lá da Bahia, ele trouxe essa mulher para ser a mulher dele e ela já tinha uma filha. E essa mulher descobriu que ele estava tendo um caso com a sua filha nessa casa aqui. E ela pegou, foi num rio que passa aqui atrás desse morro. Mostra ali, Thaís. Aqui embaixo, ó. Aqui embaixo tem um rio. Você faz assim, ó. Daí aqui embaixo tem um rio, bem pertinho. Era onde lavava a roupa, né? Onde ela lavava a roupa. Ela foi lá um dia que ela estava lavando a roupa e tomou veneno e morreu naquele rio. Os filhos desse homem que morava junto aqui, ninguém mais quis morar nessa casa. Dizem que essa casa aqui ficou assombrada, atormentada, né, Thaís? Nem ele, ninguém sabe o que aconteceu com esse baiano. Só sabem que o local ficou completamente abandonado e assombrado. Dizem que o cara sumiu, né, Tiago? Porque falaram que ia acusar ele. Ia acusar ele. E ele sumiu. Muitos falam que é o espírito dessa mulher que morreu envenenada no rio. Outros falam que ele morreu na casa, né, Thaís? Que pode ser o espírito dele. Tem muitas, muitas lendas nessa casa. O pessoal fala que ela é muito assombrada. Tiago, diz-se que era uma casa bem antiga, né? Dá pra ver que aqui, ó, era de madeira e depois passou por uma reforma. Que dá pra ver que aqui, ó, já era cimento, ó. E hoje, pessoal, a gente vai fazer a exploração aqui dessa casa. Vamos fazer o reconhecimento pra gente estar voltando um dia de madrugada. pra tentar descobrir o mistério dessa casa do baiano. Da mulher que morreu envenenada, né, Thaís? Isso mesmo. O que você acha dessa história, cara? Então, Tiago, não sei, cara. A gente vai ter que vir um dia investigar pra ver se realmente tem alguma coisa sobrenatural. Esse canal aqui é só a gente vem de dia pra conhecer, né, o Tiago, o local. Thaís, você acha que o espírito dele, desse cara, você acha que ele morreu aqui? Não sei, Tiago. Diz que ele sumiu, cara. Diz que ele sumiu. Alguns falam que ele sumiu, só que o espírito dele tá na casa. Outros falam que é o espírito dessa mulher. Então, é um mistério, né, Thaís? E foi uma história que chocou, né, Tiago? Bastante pessoal aqui da região. Porque ele veio com essa mulher quando chegaram aqui. Já existia essa família, né? Na verdade, pessoal, ele trouxe essa mulher de lá meio que forçado, né, Thaís? Pra ela se casar com ele e viver aqui. Ele era um cara que ele invadia os locais e desmatava e depois tornava um sítio e vendia, né, Thaís? Ele fazia isso daí. E ele trouxe essa mulher meio que forçada. E ela acabou descobrindo que ele tava tendo um caso com a filha dela. Complicado, hein, Thaís? Muito. Vamos pra dentro? Vamos lá, Tiago. Deixa o like, se inscreve no canal e bora pra mais uma exploração. Thaís, vamos lá pra dentro? Vamos. Vamos olhar aqui primeiro o que que é aqui, ó. Aqui eu acho que era garagem, né? Ah, pode ser. Onde é aqui, cara? Tiago, dá pra ver que é bem antiga mesmo. Olha isso daqui, cara. Olha essa corda aqui, cara. Olha, que susto! Passarim, tadinha. Que susto, cara. Vamos tentar olhar ali? Vamos que é. Cara, agora você vê na boca agora. Ó, tá vendo que aqui já parece que já é mais novo, ó? Piso. Sim. Será que alguém tentou morar aqui, Tiago, depois? Um negócio de vidro ali. Eu tô achando que alguém tentou morar aqui depois e reformaram, cara. Porque tinha passado pra nós que era antiga essa casa. Sim. Que era uma casa de madeira antiga. Olha aí, ó. Esse tá aberto. Ixi, fechado. Eu acho que alguém tá tomando conta disso aqui. Comprou, não sei. Então. Vamos ver. Ah, mas tá aberto lá, ó. Então tá a porta aberta? Olha lá. Ah, então dá pra gente ver lá. Então vamos por lá? Pra ver? Vamos. Ó, então aqui parece que já é mais novo. Ó, algum bicho tentou subir aqui, tá vendo? Aham. Ah, tá aberto aí. Ah, tem outra porta ali. Vamos ali? Vamos. Mas será que não é ali? Ele também? Então, não sei. Vamos lá. Volta por fora primeiro. Ah, cara, assim não faz parte não, ó. Ali. Ali ela tá aqui, ó. É, aqui eu acho que era tanque. É? Deveria ter um cobertinho aqui. Licença. Cuidado com a cobra, hein, mãe? Tem um sapão aqui. Ó, vai saber se aqui dentro não tem cobra. Esse negócio. Não foi isso? Você me larga aqui? Eu tô assustado com ele de cobra, cara. Merda. Quer apunhar a câmera aí dentro? Tem um bicho aqui, ó. Fiz um barulho. O pessoal fez algum bicho aqui, ó. Dentro desse barulho. Aí era um banheiro, né? Que era um banheiro. Vamos lá ver aqui, ó. Cuidado com isso aí. Vamos entrar naquela outra porta lá pra ver? Cara, eu chego a me arrepiar de medo de cobra, velho. Aqui, então, aqui é fora da casa, né? Eu acho que fizeram uma... É, tipo, um... Como que fala assim? Um... Podícula, né? Um negócio. Cuidado, hein? Descensa. Cuidado, né? Descensa. Nossa. Caramba, cara. Que casa grande. Caraca, velho. Nossa. Olha aqui. Olha a janela, Thiago. Nossa, que estranha. Nossa, eu abria uma... Um negocinho, ó. Tá vendo? Cadeadão. Chanelinha pequena, cara. Estranho, hein, cara? Uma casa boa, né, mano? Ah, boa, mas é estranho. Estranho. Põe a câmera ali, vê se não tem nada, talvez, não. Tem não. Tem não, né? Aqui, eu acho que era... O que que era aqui? Aqui não era cozinha, porque não tem encanação, ó. Será que era uma sala de jantar? Põe a mesa? Aí deve ser cozinha, né? A pia. Foi isso. Tem alguém aí? Oi. Será que era bicho? Não parece que tem alguém na porta, assim? Vai lá. Parece. Parece, parece. Mas eu acho que ela tá... Nossa. Nossa. Tem não. Tem não? Tem não. Não, tem não. Ué? Aqui era aquela outra porta que tava fechada, ó. E aí viu pelo vidro. Aqui era uma lavanderia? Aqui era uma lavanderia. Vamos ver o armário ali? Nossa, que esquisito, cara. Na frente da casa. Olha esse... Fô. Então, vem. Aqui é a frente da casa. É, porque ali é arinha, né? É. Aqui é a frente da casa e já começa com a lavanderia? Estranho, né? Cuidado. Ixi, eu não gosto quando você abre assim, que é a de abelha. Deixa eu ver. Tem um quadro aqui. Eu já vou pegar pra ver ali, peraí. Peraí, deixa eu ver aqui. Ah, mãe, olha. Uma mulher baiana, tia. É? Parece que é. Só vamos ver aqui. Eu vou abrir ali pra ver. Eu vou pegar. Não parece só uma menina baiana, ó? Cara, é uma baiana. É uma baiana. É. E aquele outro ali? Cara, baiana. Nossa, tia. Nossa, velho. Olha aí. Caramba, é isso. Baiana mesmo. Então, vamos olhar essa da casa. Será que era da mulher ou da filha? Então, será que foi algum filho que fez isso daí? Ou alguém que fez e deixou aqui? Ah, não sei. Não sei. Porque a gente não sabe se essa filha que ficou com o homem, se teve mais filha. Não sabe a mãe mais. Ela não sabe se ela acabou tendo um filho com ele. Então, a única coisa que a gente ficou sabendo, gente, é que a mãe, que era casada com o homem, se matou aqui. É, ela pegou, descobriu. Foi no rio onde lavava a roupa e tomou veneno e morreu lá. Então, dizem que ela ficava atormentando aqui. Só que a gente não sabe quantos filhos tinha, quantas pessoas moraram aqui. Olha, esse banheiro aqui, é um banheirão, cara. Olha aí. Você escutou? Fui ali. Será que é bicho? Cuidado. É o contrário. Vamos ver. Deixa assim, mas nem mexe. Vamos terminar de olhar ali que a gente entrou. Então, aqui era a cozinha, né? Ah, lavanderia, cozinha. Quarto. Cara, olha... Oxe. Quarto grande. O que é isso? Negócio só. Negócio só. E ele? Tiago, eu acho que alguém tentou morar aqui depois do que foi falado pra nós. Porque falaram que era uma casa antiga de madeira, ó. E, pelo jeito, ela era antiga. Porque olha o jeito que as madeiras eram aqui, tá vendo? Que nem é daquelas outras madeiras. Eu acho que é uma casa que era antiga e eles deram uma reformada, alguma coisa. Agora, o porquê não tem mais gente morando, pode ser que... Mas a gente também não sabe quanto tempo faz isso. Talvez não faz tanto tempo quanto a gente achava. Eu achei que era bastante tempo por ter falado que era uma casa antiga. Sim. Mas, não sei não, gente. Olha, eu vou falar pra você. Se esse quarto fosse o meu, eu acho que eu ia dormir a noitinha e ia vir pra esse negócio aqui. Estranho. Tinha que fechar. Vamos ver esse outro quarto aqui. Olha. Ah, aqui é outro quarto. Tem negócio de primeira comunhão aí. Primeira Eucaristia, ó. É. Tem um nome ali, não vou nem filmar o nome. É, nossa. Olha a janelinha. Não dá pra ver o rio daqui, né? Porque ali o morro já desce pra baixo. É. Mas diz que é bem pertinho aqui. Ah, pra esse povo que... Põe ali a lavar roupa em rio. Então. Por isso que eu falo, Tia, que eu acho que depois tentaram morar a gente... É, Tais, porque tem tanque ali. Porque tem tanque. É mesmo? Alguém reformou pra morar. Não sei se conseguiu morar, se ficou muito tempo, se não ficou. Mas eu acho que depois moraram a gente aqui sim. Tá estranho, né, cara? Tem tanque ali? Então. Muito estranho, Tia. Muito. Mas tem aquele negócio da baiana de um quadrinho. Então a história dessa baiana é real, alguma coisa. E aqui é onde nós estávamos, né? É. É, é uma casa lá antiga, né, Tiago? É. Ó. Ó, tá vendo que aqui, ó... Sim. Como que é? Era antiga essa casa. Ó, olha esse desenho aqui. Tiago, olha isso daqui. Deixa eu ver esse desenho. Nossa. Olha o que tem em cima da janela, Tiago. Credo. É vela? É uma vela, pela verdade, Tiago. Credo. Meu Deus do céu. Será que aconteceu algo nesse quarto aqui? Não sei. Credo. E tá vendo que esse quarto não foi pintado nessa parede aí? Tá tudo pintadinho, ó. Ah, Tiago, o que você acha da gente voltar um dia de madrugada? Tô louco pra vir aqui, cara. Tô louco. Tá vendo? Que ventaninha que deu. É vento? É. Ó. Uhum. Será que vai chover? Sei lá. Bom, pessoal, a gente vai estar encerrando esse vídeo por aqui. Não encerrar aqui dentro porque ali tá ventando. Tá. Aí a gente já vai sair daqui do local. Se você gostou do vídeo, deixa o like, se inscreve no canal e deixa aí nos comentários se vocês querem que a gente volte aqui às três horas da manhã. E a gente vai voltar, pessoal. Vai sair lá no canal Tiago Furacão. O link tá aí na descrição do meu canal principal. Certo? Isso mesmo, Tiago. Esse canal aqui é somente explorando de dia, né? É isso aí. Obrigado pra você que assistiu até aqui. Até a próxima. Tamo junto. É nóis. Falou. Ui. Tchau.